Quantos pastéis vocês comem? Eu como dois, porque eu sou fente E você menina, come quantos? Quatro Quantos? Quatro E você Teodoro? Eu como cinco Cinco, e você papai? Come cinco O papai come doze Eu como quinze Doze? No caso eu sou a que come mais, eu tenho certeza, absoluta E o elefantinho, o elefantinho Eu como trinta Trinta? Melinda, você gosta mais do pastel de carninha ou de queijo? Ah, dos dois Dos dois É? E você Teodoro, carninha ou queijo? Carne e queijo, dos dois Carne e queijo Muita gente me pediu aqui no canal Como que é a receita do pastel da vovó Cris Começando os trabalhos Olha aqui ó, o ovinho A mãe já tá partindo os ovinhos Eu vou mostrar pra vocês como que ela faz A carne moída Temperinho e tal Tem algum segredo do sucesso, mãe? Não Não, nenhum Só ser boa no que faz mesmo, né? Quanto mais simples, mais saboroso Ó, a carne aqui ó, crua Só com azeite Tá vendo? E ó, molinho de tomate E ó, jeitinho que ela fica tudo Então, depois que a carne tiver toda soltinha Já assim ó, tá vendo? Aham É bem soltinha Aí que coloca o alho Aí você coloca primeiro a cebola Ah, você não coloca o alho Pra dar aquela torstadinha antes? Não Então quando é pra comer a carne moída Aí você bota a primeira cebola Depois do alho E depois a carne moída Doura a cebola Doura o alho Aí põe a carne moída Mas quando é pra recheio Pode ser assim Tudo cozidinho É, não tem problema Bom, depois bota o molho de tomate Espera pra botar a água quente, não? Só mistura Misturou, já bota a água quente? E deixa ela no fogo médio A quantidade A quantidade de cebola, alho Molho de tomate é a gosto? A gosto de cada um Delirio Tem gente que gosta muito Bora Aí você bota a aguinha Um pouquinho Já quente E aí deixa só secar Só deixar secar Bem sequinha O pastel tem que ser bem sequinho Olha isso Eu gosto de fazer tudo A minha mãe faz tudo E daí depois de tudo isso Aí depois de tudo isso O pastel fica pronto Sim E a Melinda ganhou uma clarinha de ouro E aí depois de tudo isso O pastel fica pronto Pronto, é isso aí, gente É isso, olha lá Olha lá Ê, beleza Que belezinha Começou o serviço Gente, isso aqui É a massinha do pastel Que é a massa Que a gente ama Na verdade Vocês podem fazer A massinha de pastel De vocês também Se vocês quiserem Mas essa A gente fazendo uma massa Até maior, né mãe? Aí descobrimos Uma massinha É a mesma marca Só o tamanho que do olho O que que aconteceu, Teodoro? E o ricota? Ah Seu menino Não, tira essa mão da ricota, rapaz Só que o que que acontece A gente colocava Agora que vocês já viram A carne moída como é feita O ovinho Tudo aqui, ó Queijo cremoso Aí, antes a massa era maior Um dia compramos errado, né? Eu e Michel É, um dia é Um dia, graças a Deus Eu comprei errado Logo no começo da pandemia Pegamos errado Eu fui comprar Pedindo pro aplicativo E aí, sem querer Veio uma massinha Esse aplicativo, inclusive, gente Faz a nossa vida nessa pandemia Tá? Já fazia antes Agora faz mais Já, já fazia No caso A culpa não foi do aplicativo A culpa foi nossa Que compramos a massa certa Mas tamanho P Ao invés do tamanho G E aí, para a nossa alegria A gente descobriu que o pastelzinho Num tamaninho menor Tinha seu valor A gente come mais A gente come mais Ele fica com mais Ele fica mais crocantinho Mais crocante Menos recheio Eu acho que ele fica Do tamanho ideal É isso Já tô Já separei os Isso Hoje tem jogo do Grêmio Hoje tem jogo do Grêmio Então é isso Gente, a marca Eu vou fazer propaganda Da marca Porque todo mundo me pede Tá tudo bem Se chama Carneiro Alô, Carneiro Queremos massa pra sempre Olha o ajudante chegando Preciso falar também Aquela primeira compra Que a gente fez Não foi essa massa Nós já fizemos também Com outra marca De pastel A oficial É a Carneiro mesmo Tá, gente Mas De fato A gente já fez Com outra massa De pastel Foi uma vez só Foi uma vez só E ficou uma delícia Só que o original É esse aqui Que só que só tem no Rio Não tinha em São Paulo E aí, ó Olha aí, ó Olha o pulo do gato O negócio eu vou falar pra vocês Que o segredo do sucesso É o amor que ela tem Fazer isso pra nós Aí, ó Olha o ajudante chegando Seu menino Chegou Chegou E olha, olha Olha o ajudante chegando Ajudante Teodoro Qual é o seu sabor preferido, filho? De carne e de queijo De carne e de queijo, né? Porque o sabor preferido São os dois Você, menina Qual é o seu sabor preferido? Os dois também Dois também? Sim O de queijo eu gosto mais Mas o de carne eu também gosto Então o de queijo é o preferido Tá bom O que você foi fazer com a água? Vamos lá, vó Cris Entrevistando Teodoro é o entrevistador agora O que você vai fazer com a aguinha? O que você foi fazer com a água? É uma colinha Pro pastel Fica fechadinho Olha aqui, ó Vovó põe aqui no cantinho Aí quando dobra Fica Ele fecha, tá vendo? Faz uma colinha Pro pastel Viu? E funciona como se fosse uma cola Entendeu? É uma expectativa Eu entendo vocês, filhos Eu entendo vocês É o que, filho? É a parte molinha É a parte molinha É Essa é a parte crocante É a parte crocante Essa é a parte que vocês acham Que fica mais crocante? É E essa é a parte Que esfria Mais rápido Ah, é? A pontinha? É É, o recheio demora pra esfriar, né? É verdade Agora vai rolar o de queijo Tô até com água na bolsa É, pra mim Eu também, filha Mas o Teodoro Quer tirar a carne o tempo todo É verdade O Teodoro Ele não saboreia a carne moída É Ele O que ele faz? Olha, o que o Teodoro Peraí, vamos lá Ele adora o sabor Mas Ele não quer tanto recheio Ele quer quantia massa É Então ele morde as beirinhas Com o sabor do recheio Tira o excesso Que pra ele é um excesso de carne moída Come a massa Com aquele saborzinho E vocês, gente Deixa o comentário aqui embaixo Eu quero saber Eu como tudo Com recheio Sem tirar nada 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 Ela come tudo Agora, comenta aqui embaixo Vocês são do recheio ou da massinha? Sabe assim Tem uma quiche Você gosta mais de comer A massinha da quiche ou o recheio? É A empadinha A coxinha O pastel Vocês comem mais a massinha ou mais o recheio? Aqui em casa O Teodoro é mais a massinha, né filho? E eu sou mais o recheio E a Melinda É mais o recheio A Melinda me deu pra mostrar o desenho Peraí Coloquei esse desenho Que ela fez hoje Quem que são, Melinda? Esse aqui é o seu de coisa Ah, é o seu e a Aurora Lindíssima Com a coroa que o papai fez pra você esses dias, né? É Arrasou Mas eu fiz colorido Três pastéis de queijinho pronto E os de carninha das crianças Melinda, quantos você come normalmente? Ah, vovó Vem aí no seu celular Na listinha que você fez, lembra? Lembro Eu lembro de cabeça Você disse que queria Quatro de carne E dois de queijo Elas fizeram uma listinha Eles Você participou, Teodoro? Participou, né filho? Ah Então ela quer quatro de queijos e dois de carne Você vai comer seis pastéis? Sim Mas eu vou comer dois Só dois, meu filho No total? Seis Eu vou aproveitar mais Boa, Melinda Agora é o seguinte A vovó Cris vai fazer o pastel das crianças primeiro Porque o que a gente faz? Porque o que acontece? A vovó Cris faz o pastel das crianças primeiro Aí eles comem A gente fica o que? Babando Com água na boca Aquela coisa toda Aí a vovó Cris faz uns a mais Para os adultos irem beliscando Enquanto as crianças estão comendo Aí eu e meu marido nos retiramos Beliscando o que? Para levar Beliscando o pastel A gente se retira Para levar as crianças para dormir É aí que a vovó Cris Manda ver nos outros pastéis E daí a gente volta e come todo mundo junto E as crianças já estão dormindo A logística funciona dessa forma Então é isso Daqui a pouco eu volto Para filmar o meu pastel Momento que precisamos E vamos fazer a colinha Tá? Aí deixa a vovó chegar para cá Para você por aí Aí você vai pegar assim Pega ele aqui Vamos levar lá para o outro lado Pega o garfinho agora Pega o garfinho Pega o garfinho O máximo Da gente estar na praia Me deixa muito feliz É porque assim Desde que eu saí de casa Eu nunca mais tive essa rotina De acordar com meus pais E ir dormir Da boa noite E estar junto E as crianças consequentemente Também não viveram isso Então quando meus pais Vão para São Paulo Eles ficam lá em casa Ou meus sogros vão para São Paulo Ficam lá em casa É muito legal poder viver isso De assim Acordar, dar bom dia Tomar café da manhã Todos juntos Ver os novos hábitos Os novos costumes deles O que eles comem no café da manhã Como eles acordam Sabe? A gente poder bater esse papo Esse momento na mesa Sem ser uma coisa Um ir na casa do outro E vai embora para as suas próprias casas Ou na época que se ia em restaurante Encontrava no restaurante e tal Esse dia a dia Essa rotina Eu amo isso Eu amo poder viver isso Eu amo que as crianças Estão podendo viver isso De acordar E fazer bagunça Na cama dos avós Que já estão acordados há horas Mas eles ficam lá esperando Quietinho Que eles gostam de bater na porta Aí a minha mãe fica Sempre fala assim Quem é? Agora é a Melinda fazendo Quem é? Aí Força, tá? Ponte queijo Você tá fazendo seu próprio pastel Bota lá que a vovó vai fritar Hummm Que arraso Obrigada pela ajuda os dois Tá bom? E aí que eu tava falando Então assim E aí eles chegam lá Eu gostei Aí a minha mãe fala assim Quem é? Aí eles falam São seus netinhos Ela Qual o nome deles? Quem são? Ela É a Melinda Teodora E entra Fazem bagunça Eu acho que tem muita bagunça Porque meus pais São aqueles avós Bagunceiros Gostosos Que brincam Que se jogam Que fazem história Eles são bagunceiros É muito gostoso Depois vão no quarto Do avô Aldo e da avô Nina E aí brincam também E a gente poder viver Essa rotina Sabe? Eu falo pra minha mãe Mãe como eu amo Poder acordar e dar bom dia Pra você Como eu amo dar boa noite Abracinho de boa noite E dormir Eu também Porque a gente não vive mais isso Depois que a gente sai de casa Que fica grande, né? E aqui a gente tá podendo aproveitar muito Isso dos dois, sabe? Do lado dos dois Então tá sendo muito especial Bom Então eu vou agora mostrar A parte de fritar Espera aí Porque isso aqui é importante Parece que não, mas é Sabe o que eu ia falar pra vocês? Eu não como nada frito Nada Só o pastel O pastel eu como frito Mas Vocês podem fazer também na airfryer Que eu vou falar pra vocês Que desde que começou A pandemia A airfryer Tem sido uma das minhas melhores amigas Eu amo fazer tudo na airfryer Tudo Faço muita coisa lá Então assim O pastel Eu já coloquei na airfryer uma vez Eu vou colocar na airfryer Pra vocês verem como o pastel fica na airfryer Mas Ele é fritinho assim, ó E você não tem que esperar Não precisa esperar esquentar o óleo, né mãe? Precisa Precisa? Não tava quente não, tava? Só que sim Já deixei um tempinho Enquanto tava ali com as crianças E tava esquentando Ah, entendi É óleo de girassol Sim Pode ser canola também Então óleo de girassol Óleo de canola Nesse caso é óleo de girassol Deixou esquentar Óleo de soja não Óleo de soja não Então na hora que pega o pastelzinho Eu lembro muito disso Quando eu era mais nova A minha mãe pegava e botava a metadinha assim Dele assim Pra ver se já tava quente Hoje em dia ela não faz mais isso não, né mãe? Pelo que eu vi Não, porque eu boto o palito de fósforo Quando ele acende Ele já tá no ponto Tá, meu bem Arrasou Como é que é? Então você pega um palito de fósforo E você bota só a pontinha no palito? Não Você joga aí? É porque eu não frito nada, gente Eu não como nada frito Eu não vejo Não faço essas coisas Ô mãe, nunca soube disso Quer dizer, eu já soube disso Mas eu queria ter visto isso Não, tá tudo bem Tá tudo bem Não, não sei Não me faz bem Engraçado que no pastel não me dá nada, né? No dia seguinte eu amo pastel murcho Adoro Já saiu até na homedaglow.com Minha mãe falou Puxa, pode ter o murcho Mas é que assim Eu adoro comer no dia seguinte o pastel Confesso que isso era num outro momento da minha vida Hoje em dia eu tenho algumas outras crenças E não tenho comido no dia seguinte o pastel Mas eu gostava de comer o pastel murcho mesmo Tipo assim Que tá lá, eu pegava e comia no café da manhã O meu pai Então no dia seguinte Quem tem air fryer No dia seguinte Acho que alguém tá pegando um atraso Como assim? Tá reclamando, tá demorando? Tá vendo, gente? O público aqui é exigente Mas já tá pronto É que tem que deixar esfriar E aí o meu pai fazia isso Faz isso Ele bota na air fryer E aí no dia seguinte fica perfeito aquele pastel Eu comia murcho Meu pai não gosta do murcho Pra ficar perfeito Se você botar na air fryer Tá comendo no dia seguinte E o tanto que fica sequinho Olha só Olha só Eu não sei como a minha mãe consegue fazer isso Mas não é aquele pastel babado, sabe? Que fica pingando Olha, levanta ele, mama, pra mostrar Olha só É sequinho Olha isso Ai, a sua Maria Comendo pelas beiradas Literalmente fazendo juiz ao termo Comer pelas beiradas Igual mingau quente Quem falou que gosta da massinha? Pastel quente Gosta mesmo Filha, mas você não acha Ela dividiu o pastel Ah, muito bem Pra esfriar Pra esfriar logo, né? Ela mesmo dividiu Ô, filha, arrasou Como é que tá? Beleza Ué, meu filho Olha aqui, gente Você vai comer o recheio depois? Tá quente, né? Tá bonitinho, mãe Organizado E o recheio? Você vai comer depois? Tá esperando esfriar? E aí, o que você vai fazer agora? Isso, limpa na blusa Isso, certinho Tô chocada Com a cara no chão É verdade isso Que eles ouvem tudo que a gente fala Estamos falando aqui de pastel O seu Aldo não pesquisou nada na internet Mas apareceu a propaganda do pastel Uma máquina que corta o pastel A gente tava falando Ele não pesquisou nada Em lugar nenhum Só o Vino apareceu Pelo amor de Deus Tinha uma pessoinha que tinha falado Não, eu não quero de carne Eu não gosto de carne Eu não vou comer o recheio Cadê o recheio que tava aqui? Te adoro Acabou, né, meu filho? Agora o de queijo Ele comeu o queijo E deixou pedacinho do queijo E eu acredito que vai ser comendo também Olha aqui Essa É a minha versão do pastel Eu como ele assim Olha que bonitinho Eu amo o jeitinho que a minha mãe faz Olha, é ovinho Creme de ricota Light Não sei o creme de ricota normal também Mas é creme de ricota E alho poró O cheiro do alho poró O groove Sabe o groove do alho poró Com o ovinho e o queijo? Então É isso É o pastel Tata Fersosa Eu amo esse É o sabor que eu como Esse aqui E o doce O Romeo e Julieta também Agora E agora Chegou a hora do doce Já repararam o tanto que eu fico feliz em dia de pastel? Olha o tanto que eu fico animada em dia de pastel Olha aqui Agora é a hora do doce No caso O meu doce, né, mama? É O meu doce é feito com Desculpa Eu tô atrapalhando Eu senti Eu senti que ela deu uma coçada aqui Tipo assim E Não, não tá não Essa cara dela Olha que eu amo Essa cara dela Oh, meu Deus Ó Aqui, ó O meu é Creme de ricota e goiabada O da galera É queijo cremoso com goiabada O meu é creme de ricota com goiabada Ai, que chata Não, é que eu gosto mesmo Eu prefiro no caso Tá tudo bem Pra mim, tô feliz assim Uma coisa antes que me perguntem Não é a massa integral A massa é normal Mesmo Então assim Hoje pra mim Realmente é um dia diferenciado De todos os outros Porque é uma massa normal E é fritura Mas eu fico muito feliz Sem culpa Eu mereço Eu amo A única Enfiada de pé na jaca Que eu acho que eu tenho É Dia de feijão fresco Do meu marido Que eu como Vai, duas tacinhas daquela Depois ainda como na hora do almoço E o dia do pastel da minha mãe Gente É isso Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo Fiz porque muita gente me pedia Pra mostrar o pastel da vovó Cris Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram De pessoas falando Que queriam saber a receita do pastel da vovó Cris Como que faz o recheio da carne moída Como que é o meu pastel O meu sabor Digamos assim Então Esse vídeo é pra deixar vocês com água na boca Com o pastel da vovó Cris Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se divertido Curtido esse momento em família Aqui com a gente Além de aprender A receitinha Espero que vocês tenham curtido Esse momentinho aqui Da nossa família Da nossa intimidade Tá bom? Beijo Até semana que vem Tchau Tchau